Natália, vale mais um pouco desse macarrão. Eu como um pouco, você não tá muito. Então, ó, ó, ó. É aqui, tá, amor. É aqui, não, porque eu não vou comer. Um pouquinho, um pouquinho. Obrigado, viu? Obrigado. Eu vou. Eu só quero te ajudar, tá? Desculpa, mas eu... Eu só quero te ajudar. Desculpa, tá, mas... Você tá querendo me ajudar. Você tá querendo me levar pra um exame. Não é, vô. O senhor precisa comer pra fazer o exame. Ó, eu não quero ver você internado de novo. Você nunca vai me ver mais. Se Deus quiser. Se Deus quiser, você vai cuidar, vai se alimentar. Você não vai se internar. Ó. Um pouquinho. Um pouquinho de macarrão. Eu vou querer um filé mignon com bacon. Obrigado, viu? Agora, eu vou comer um pouquinho de macarrão. Você não fica com vergonha. Tá bom. E você vai comer um pouquinho também. Eu já comi uma pratada, já. Eu não aguento mais, ó. Eu não aguento mais. É só pra vocês esse daqui. Não, não. Come aí. Você viu, gente? Graças a Deus Com muita insistência, tá vendo? Com muita insistência Não conseguiu Não desista dos seus idosos, gente Converse Sabe? Estimule eles a comer Eles tem que comer, cara, não adianta Dá trabalho, dá Mas olha, não deixa de lado Sabe? Vai lá e ajuda Obrigado